Manter distância dos animais silvestres é o primeiro passo para não ser atacado. A recomendação vale também para os bichos domésticos, que embora sejam mais acostumados com os humanos, também podem atacar. Mas o que fazer ao ser mordido por um animal, hein? Confira na reportagem de Josi Freitas. Mário Henriques precisou ir à unidade básica de saúde após ser mordido duas vezes. A primeira por um gato, quando tentava afastar o animal, e a segunda quando corria na rua e foi atacado por um cachorro. Na segunda vez foi mais tranquilo. Eu pedi para os donos me mandarem comprovando as vacinações, que o animal estava saudável e tudo mais. E a gente só ficou acompanhando durante dez dias, eu pedi notícias, né? Se aconteceu alguma coisa com o animal. Então não precisei me vacinar, não precisei de mais nada. Já na primeira vez foi um pouco mais complicado, porque o gato era de rua, né? Então não tinha como acompanhar o animal. Então, imediatamente fui ao São José, onde fui prontamente atendido. Não vou lembrar as medicações, mas acredito que soro, enfim. E durante quatro semanas eu precisei comparecer ao posto de saúde para tomar as vacinas, né? Antirrábica e tudo mais. Agir rapidamente é fundamental em caso de mordida. A primeira conduta é fazer a lavagem do local com água e sabão, com água corrente ali para gerar uma certa pressão. E posteriormente procurar uma unidade básica de saúde. Se ele for de origem conhecida, verificar se esse paciente, né? Se esse animalzinho, ele tem vacinação antirrábica. A médica veterinária alerta que o animal que mordeu o humano precisa ser monitorado por dez dias. Seja ele silvestre, selvagem ou doméstico. Há necessidade de manter o animal em observação, pois se aquele animal não estiver devidamente vacinado, esse tempo ele pode vir apresentar algum sinal clínico típico da infecção viral da raiva. Caso o animal tenha morrido nesse intervalo, qual é o procedimento a se fazer? Pronto. O importante é chamar o serviço veterinário, coletar o animal, né? Se o animal morrer nesse período, levar para o centro de zoonose. E lá eles vão tomar as medidas cabíveis com relação ao animal e também com relação ao diagnóstico de possíveis doenças infecciosas. Um dos casos envolvendo ataques com animais silvestres aconteceu no último dia 16 de outubro. Uma criança de apenas dois anos de idade foi atacada por uma porca na cidade do Iguatú, no Ceará. O menino sofreu profundas mordidas nos braços, nas pernas e também na parte íntima, passando por intervenção cirúrgica. Este veterinário explica que os animais atacam, geralmente, quando se sentem ameaçados. No caso de fêmeas que acabaram de ter seus filhotes, eles vão estar mais sensíveis, eles vão estar em estados mais de defesa para defender os filhotes. Então, nesse momento, é muito importante tomar cuidado com esses animais domésticos. Nos animais silvestres, esses animais geralmente não têm muito contato com os seres humanos, então eles são animais que geralmente vivem em um estado de estresse maior. É muito importante manter a distância desses animais. E quando não é possível, por exemplo, algum animal entra na casa da pessoa, chamar os veterinários ou o corpo de bombeiros, em muitos casos eles podem estar fazendo a retirada desse animal e destinando esses animais para as áreas de soltura que ocorrem naquela espécie. Além da raiva, os animais podem transmitir outras doenças. A pessoa pode estar se contaminando com bactérias que ocorrem ali naquele animal, propriamente dito. Então, às vezes, só pelo simples fato de um machucado, um arranhão, as patas dos animais na boca, tem bactérias ali que podem estar sendo transmitidas para aquela pessoa que foi machucada, que foi arranhada e nesse processo está contaminando aquela pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado nesses casos. É, todo cuidado é pouco, né? Melhor prevenir do que remediar.